E aí, pai, o que é isso aí? Trouxe um kit de alimento para ajudar na quebrada aí, né? Que eu tenho um pessoal conhecido aí na quebrada e eu sensibilizei também com o canal aí do Toguro, né? E também uma mansão aí e vim ajudar a quebrada aí, né? Tem uns parênteses, eu sei como que é a situação da quebrada. Tu tá doando como pessoa física mesmo, de coração? Física, de coração, né? Eu junto a galera aí da academia onde que eu dou aula. Qual que é o nome da academia? É a Academia Batalha. Batalha? Fica na onde? Isso. Ali na Vila Matilde. Acho que eu já treinei lá, pai. Batalha Esporte Center, que é uma academia grandona lá. Você tem quantos alunos, pai? Eu, de personal, eu tô com 12 alunos, mas... Vou mandar 12 camisas lá pra você dar pro pessoal seu. Beleza. Eu vou mandar 20 pra você distribuir lá na sua academia. Beleza. E eu preciso de mais atitudes como essa, galera, de doação. A gente já vai pegar os alimentos aqui e já vamos numa quebrada distribuir ali. Porque, mano, tá precisando real. Nessa pandemia, quem tá precisando não é os ricos que precisam de proteção, não é eu que preciso de isolamento, não. É a quebrada que precisa de alimento. Sim. Porque eles não tão trabalhando, pai. Tão passando real necessidade. Verdade. E a nossa missão é isso. Então, pai, eu vou deixar um número no WhatsApp aqui, né? Pras pessoas que querem doação, fazendo alguma doação. Eu não sei se eu consigo deixar um pix pra galera fazer isso, porque a galera vai achar que eu vou pegar o dinheiro pra comprar carro novo. Não sei. A gente bolar alguma coisa. Vamos bolar alguma coisa. Deixa nos comentários aqui algo que vocês podem agradecer. Então, pai, queria agradecer. Fala seu nome, seu vulgo, seu apelido, seu personal. Vulgo Personal RF. Eu ponho aqui o arroba, queria agradecer. E aí, também, pessoal, sonando lá, eu também entro com ação pra poder ajudar mais aí a mansão. Então é isso, pai. Vou deixar todos os seus dados aí. Chegou com arroz também? É isso, mano. Marcha? É. E aí, Magrão? Qual foi, pai? Tá bem? Tô bem, graças a Deus. E você? E shape aí, pai? Vamos evoluir ou não vamos, pai? Vamos agora. Marcha. Pior que você tem uns musculozinhos aí, né, pai? Não, eu acho que é osso mesmo. Não é gomio, não. Você viu o primeiro vídeo lá, pai? O que você achou? Tá motivado? Você quer ganhar uns quilos aí? Quero, pai. Pra quê? Ah, eu vou evoluir um pouco que desse jeito não tá dando, né? Você acha que vai trazer algum retorno pra você do quê? A motivação dos pessoal me ajudando a treinar. Mas o que vai trazer, povo? Você vai ganhar uns quilos, vai ficar mais shapeado, e aí? O que vai mudar na tua vida? E aí, Marcha não progresso. Sim, mas o que vai mudar? Então, pai, o que você acha que a musculação vai mudar na tua vida? Vamos colocar uns quilos a mais aí. Então, pai, como que eu te falei, eu tinha pedido uma chance, aí eu queria mudar de vida, porque quando eu ficava em casa, eu ficava deprimido, ficava mais dentro de casa, deitado, não saía muito. Aí eu pedi essa oportunidade, e graças a Deus você me deu essa oportunidade de evoluir e crescer na musculação. Você acha que a musculação vai te trazer uma nova vida? Sim. Mas aí, tu tem que ter ajuda, né, mano? Eu acho que eu trouxe uma pessoa que iniciou com a gente aqui na Mansão Maromba, e eu vou pedir a ajuda dele pra ele te ajudar, pai. Pode ser, pai. Porque a minha cabeça não consegue ficar 100% no Itu, mas 1% que eu fico administrando uma pessoa que dá 30%, e essa 30% tem uma pessoa que dá 100%, dá certo. Consegue entender a cascata, pai? Sim, pai. Então, e aí, Guilherme, tá bem, pai? E aí, pai? O que você acha ali do menino lá? Isso aqui é um caso antigo, né, pai? É um caso já antigo. E ele, a gente tinha feito convite pra ele ficar na Mansão Maromba, só que a mãe dele não deixava, pai. Não deixou. E agora tá deixando? Tá de boa? A mãe dele morreu, pai. Não é minha mãe. Caramba, mano. Embaçado. E dessa morte, mano, ele ficou depressivo, não saia de casa. Não sai de casa, porque até então, esse é o segundo contato que a gente tá tendo com ele, a gente pediu pra trazer as coisas, e ele fica, mano, eu sei o que é. Então, se ele não ocupar a mente, não mudar o físico, não mudar a mente, e utilizar a musculação pra salvar, o final é único, pai. Pai, eu sei, como o Toguro falou, mano, o final é único. Mano, você tá em casa, pai. Você tá com a gente. Sim. E você pode ter certeza que a gente vai ajudar você, mano. Eu vou ajudar você. Eu me proponho a isso, tá ligado? Você vai mudar, mano. Você vai mudar de vida. Você vai mudar de shape, entendeu? Sim. Você pode nem cobrar. Na verdade, eu vou mais te cobrar ainda, tá ligado? Eu quero ver você evoluindo, o Toguro também quer, mano. Entendeu? E a gente vai fazer você superar tudo isso. Na realidade, não, mas a sua função, pai, é motivação. Claro, mano. É ajudar uma outra pessoa que tá aqui também, que eu vou colocar. Ajudar na dieta, ajudar a fazer uma dieta, e montar um raciocínio de evolução pra ele em três meses aí, em 120 dias. Quantos quilos dá pra pôr aí em 120 dias? Dá pra pôr. 48. Você tá com 48 quilos, irmão? Não, não. Muito baixa, não, pai. Mano, chega a uns... 20 quilos, irmão? 55, 58. E aí, 20 quilos de massa? E aí, é um desafio, mano. Dá pra pôr. Aí você sabe muito bem que a gente não vai deixar ele talhado, porque ele não tem massa magra ainda aqui. Não, mas é evolução, parceiro. Mas vamos evoluir. 20 quilos, é isso? Vamos tentar? Vamos. Não, tentar não, pai. A gente vai fazer. Tentar não. Vamos fazer a contagem. Mas aí a gente vai precisar de uma pessoa que tá mais frequente aqui nos treinos aí, Will. E aí, Will. E aí, pai? Tá bem? O que você acha aí? Você que trabalha com personal diariamente. Personal diariamente. O que você acha desse físico? É 20 quilos em 120 dias? Você acha que dá pra botar 20 quilos? Dá. Comendo certo ainda, se divertindo, fazendo conteúdo, mudando a mente. Vai ter um psicólogo. A gente tem um psicólogo agora na Mansão Monomba. A gente vai puxar um nutricionista, fazer exame, personal treino, atleta. E aí, pai? É só encher, ó. Dá pra fazer acontecer. Tá com quantos anos? 21. 21? Sim. Tá treinando ou não? Como que anda? Então, eu treinei ontem aqui e hoje eu tô esperando a Yara, que nós ia mandar um treino de pé. Mas mudou agora tudo, pai. Agora você tem o Will e o Gnomo aí na sua captura, mano. O que se eu te falar que o treino vai começar agora? Vamos, pai. Bora? Bora. Então, bora. Vamos, bora. Ô, pai, traz a Júlia ali pra mim. Porque vai ter uma... Ó, pai, ó o tanto de pessoa que vai estar na sua captura. A Júlia mora aqui. O Will vem aqui frequente treinar as meninas, vai treinar a tu. E o Gnomo vai estar na captura sua, pai. Vou te passar a limitação, vou te dar a força. Vai estar com medo nos treinos. Então, pisei aqui, você vai treinar. Combinado? Combinado. Mais um pupilo aí pra gente, né, pai? Mais um pupilo pra gente. Vira as costas aí, pai. Um, dois, sal. Saca das pernas. Saca da perna. Ó, fibrado, mano. Olha pra cá, pai. Que já é... E aí, pai? Mano, a gente vai te mudar, mano. A gente vai te deixar diferente, pai. Superman, aquele projeto... Mas você vai ter que seguir, pai. Qual que é o nome do projeto? Projeto Capitão América. Capitão América. Meu irmão quase fecha no braço dele. Gnomo, você sabe muito bem o que acontece na mansão monó, porque você já morou aqui. Já morou aqui. O legal é da pessoa passar por vários cargos dentro da empresa, porque ele sabe o que é passar pano, ele sabe o que é limpar e ele sabe o que é o jeito que dá pra se desviar, tá ligado? Então você sabe que você já fez besteira, põe uma camisinha... Então, calma. Então você sabe o que é fazer coisa errada, porque... Você entendeu, pai? E é o seguinte, mano. Eu não quero daqui nos 120 dias final, a galera cair em cima da gente que a gente não fez o trabalho, correto? Sim. Porque se ele não fizer, vai cair em cima de nós. Ele vai cair sempre do Toguro, do Will, do Gnomo, Mansão Maromba, que sempre não termina projetos. E o maior culpado é você, porque a gente tá dando um canal, Mansão Maromba, que vai controlar toda a sua evolução. Estrutura. Sua estrutura. E vai ter a Júlia, que vai... Você tem uma missão. Qual vai ser? Ficar 24 horas do lado dele, vendo se ele tá comendo. Vou ficar supervisionando, então. Tudo. Você entendeu, pai? Olha, 31% da minha mente cobrando você, que é 30%, cobrando eu, que é 30% e você 99% ali, olha. Tá, vou ficar no seu pé, hein. Tem que comer direito. Já comeu hoje? Já. Então tá bom. O que você acha? Eu acho que ele... Não? Não. Ah, o macarrão já não passa. Vou falar um bagulho pra todos. Já dá pra crescer um pouco. Eu tô pra crescer um pouco. Você viu que a Júlia vai ficar no seu pé, pai. Você não pode se emocionar, namorar, casar, se emocionar com o coração. É 100% profissionalismo, porque você já vai dar. O que você acha? Talvez a gente bebe bem. Então, esse é o melhor. Então vai ter que ter cuidado. Porque se emocionar as coisas, vai ter dois problemas, né? Saudade. E é isso. O que você acha? Dois problemas é falha, pai. Dois problemas é falha, pai. Dois problemas é falha, não vai se perder, pai. Pelo amor de Deus. E tem que manter o foco na direita. Isso aí, né? É isso, pai? É isso, pai. Então... Quando ele fez uma tapioca com frango, já também é um segundo passo, né? O frango já... Saber cozinhar... É, o macarrão já é o primeiro, e o tapioca é o segundo. Eu tô me dando a resposta. É, tá na resposta. Caraca. Magra na cozinha. Então você tá reforçando o seu magra na cozinha. Vou deixar. Vai sair um vídeo aí, senão eu... E é isso, pai. Tem três pessoas aí na sua captura, pai. Que nem ontem. Eu tava... Eu não tava dormindo direito. Tava ansioso. Eu, caramba, será que o Toguru vai me mandar mensagem? Aí ontem ele me mandou mensagem de tarde. Pra você ter ideia, eu tava com frio, férrea. Meu pai achou estranho. Aí quando o Toguru mandou mensagem, eu corri, já fiz as malas rapidinho. Aí já deu uma alegria, eu já cheguei aqui, o povo já me acolheu bem. Aqui na tua casa, sozinho lá. Hã? Você sozinho em casa. Tava eu sozinho aqui. O meu pai saiu com o meu irmão, foi cortar o cabelo dele. Há no passado, pai. Quando bate a tristeza e a solidão, aqui a gente não tem tempo de pensar uma coisa. Aqui não tem. Cada um tá com frio. Você não tá mais sozinho, cara. Aí na hora que o Toguru mandou mensagem, o coração já acolizou. Já esqueci coisa, aí fui buscar. Ô pai, você tá fazendo alguma coisa que você queria, né? Que você tinha falado, tirar ele do zero. É isso. E é isso, mano. Que nem você falou do projeto do MC Kev, que ajudou o pessoal. E é isso, cara? É isso. Então, teoricamente, a gente tá... Porque o final é único, pai. Porque eu passei pelo que você passou. Ainda tô passando. Então, se a gente não tiver uma mente ocupada, tiver amigos... Ontem, irmão, eu te vi você com um maluco passando de carro, bebendo. E aí? Você lembra desse dia? Lembro. O que que você tava bebendo ali? Energético com uísque. É bom, né? Não, é uma grama. É uma grama. É uma grama. Tem que ser sincero, né? Não tô falando que não é pra beber, irmão, tá ligado? Mas é uma vez ou outra, uma vez por semana, ali, um descontração. Quando eu meter o shape, aí eu vou ver com eles quando pode beber e quando não pode. Não, quando meter o shape, não. Quando meter o shape, tá ó, pô, tá aí, ó. Já vamos saber. E se a gente pegar e falar, cortou a bebida por um tempo, e aí? Pronto, agora. Então, é isso. É isso. Tá disposto, pai? Disposto? Tá disposto mesmo? Se não ia mudança. É isso. Apertou a mão, pai. Apertou a mão. A minha. E ó, vai ficar de olho, hein? Tá bom, pode ficar. Beleza. Então serão 120 dias, pai. Sabe o que ficou legal? Você vai ter que ficar 120 dias na Mansão Maroma, não vai poder ir embora. É. A resposta. Projeto Capitão América? Projeto Capitão América. Hoje já deu uma puladinha lá em casa. Ô, Renato, traz o câmera ali. Traga. Pra já iniciar um treino aí pra Mansão Maroma motivacional. É isso. E já é o projeto do Capitão América. Beleza. Larissa. Eu vou pegar a câmera. É isso, pai. É isso aí, pai. É isso aí. Marcha? Marcha. Então é marcha. Deixa eu apresentar o suro, pai. É isso. É isso, galera. A ideia da Mansão Maroma é mudar vidas, mudar estilo, mudar treino, mudar dieta e evoluir. Todo mundo que entra aqui tem que ganhar. Marcha. Marcha.